Kingdom é o melhor mangá de guerra da história e eu vou te mostrar porquê Fala guerreiros, agora sim! Sejam bem-vindos a mais um Reino dos Mangás e hoje eu vou mostrar porquê em números Kingdom é o melhor mangá de história e também um dos melhores mangás sênin e bem mais sucedidos que já esteve no Japão Podemos ter várias discussões sobre qual é o melhor mangá da história Mas dentro do tema história, Kingdom é o melhor Sobre guerra, Kingdom é o melhor E a gente vai ver porquê em números e como o anime ajudou a alavancar as vendas de Kingdom e tornar um dos mangás mais populares hoje no Japão Dentro dos rankings, Kingdom já começa a aparecer entre os melhores mangás já feitos E em um desses rankings, que digamos assim é um dos mais populares Não consigo cravar aqui, que é o melhor jeito de analisar Mas é um dos jeitos mais populares de se encontrar um ranking de mangás, que é o My Remilch E lá Kingdom ocupa a oitava ou a nona colocação com a incrível média de 9.01 de nota E a gente vai ver agora em números porquê Kingdom cresceu tanto de uma hora pra outra E porquê Kingdom hoje é um dos mangás a serem batidos e um forte rival para One Piece Bom, se vamos falar de número, precisamos falar de mercado Primeiro lugar, Kingdom hoje é muito forte no Japão A gente vai ver aqui que as vendas foram crescendo exponencialmente Deixando cada vez mais forte A gente vai ver porquê em determinado ano Kingdom subiu E falando em mercado especificamente, Kingdom além do Japão Ele está em pelo menos duas grandes praças de mangás Que é Itália e França Dizem que a França é o segundo maior mercado de mangás Que vai alisando com os Estados Unidos Então Kingdom está bem colocado dentro da França Só que ainda falta chegar no próprio Estados Unidos e aqui no Brasil Será que com a terceira temporada do anime e com o fim de várias séries Kingdom vai chegar? Vamos ver agora os números e mostrar porque ele tem totais chances de vir em breve para cá Uma rápida informação técnica antes da gente começar a falar dos números É que Kingdom é publicado desde 2006 Pra quem não sabe, ele hoje já conta com 58 volumes E cerca de 648 capítulos até o momento Na questão anime, ele teve em 2012 e 2013 duas temporadas Uma com 37 e outra com 39 episódios, só não estou enganado Mas a gente consegue ver aí que o anime com certeza Apesar da sua qualidade duvidosa Foi determinante para Kingdom ser o que ele é hoje O anime tem seus problemas Tem problema de qualidade técnica, qualidade gráfica Pula alguns arcos É um anime que deixou bem a desejar Principalmente para nós ocidentais Mas no Japão, o anime fez Até um determinado sucesso Porque foi graças a ele que as vendas de Kingdom alavancaram Pode dizer que teve outros motivos? Óbvio, a história é fantástica Quem lê Kingdom raramente deixa de ler, deixa de acompanhar Mas é inevitável a gente dizer aqui Que as vendas de Kingdom alavancaram por causa do anime Por que eu estou dizendo isso? Kingdom foi lançado em 2006 De 2006 até 2012 Kingdom não figurava entre os 40 mais vendidos no Japão Ele vendia aí menos de um milhão ou até um milhão de cópias por ano Hoje, pra quem sabe, um volume de Kingdom costuma vender uma média de 800, 900 mil cópias Um volume Até 2012, o ano inteiro, que tinha aí 4, 5 volumes Não vendia um milhão junto Aí vocês vão falar por que Tá? O anime ajudou muito 2013, o ranking da Oricom de 2013 Que é o primeiro ranking após o término da primeira temporada de Kingdom Kingdom saiu do anonimato de menos de um milhão Pra 2 milhões e 800 mil cópias Isso após o anime 2 milhões e 800 Um mangá que até então não vendia nem um milhão Por sete anos seguidos Nessa faixa aí de menos de um milhão Ou um milhão Chega agora entre os mais vendidos aí Se eu não me engano Eu vou colocar o ranking aqui Se eu estiver enganado É só vocês olharem na tela Mas se eu não me engano Foi 14º lugar Com 2 milhões e 800 E em 2014 Que já pega a segunda temporada Kingdom continuou vendendo muito bem Com 2 milhões e 500 Agora na vigésima primeira posição Isso é muito mangá Principalmente pra uma série que não vendia Nos seus primeiros sete anos Mais de um milhão Menos de um milhão Então Vocês veem o poder do anime E a partir daí Mesmo sem a continuação do anime Vocês vão ver que Kingdom só cresceu Aumentou o seu mercado Aumentou o número de pessoas Que conheceram Kingdom No Japão Fora do Japão E Kingdom só decolou Os números que a gente vai ver agora São surpreendentes E tudo isso É o pós-anime E claro Aproveitando esse boom do anime O mangá só cresceu Só cresceu Sabe os números de 2015 Olha aí 8 milhões e 500 mil cópias Gente O mangá que em sete anos Não conseguia vender mais de um milhão Conseguiu nos seus primeiros três anos Da animação em diante Vender 2 milhões e 800 2 milhões e 500 e 8 milhões e 500 E depois aí não parou mais 2016, 2017, 2018, 2019 Kingdom sempre foi vendendo nessa faixa 7 milhões, 6 milhões O pior ano foi quando ele vendeu 5 milhões Depois de 2012 E sempre se mantendo Esse ano de 2020 Que a gente só teve o ranking do meio do ano Kingdom já vendeu 3 milhões e 500 mil cópias Ou seja, ele tá aí pra fechar mais um ano Na casa dos 7, 8 milhões de cópias vendidas É incrível os números que Kingdom conseguiu alcançar Depois de 2012 E vem se mantendo desde então Então, esse ano, por exemplo Nós tivemos o estouro No final do ano passado pra esse O estouro de Kimetsu no Yaiba Que já ganhou o ranking de 2020 Porque ele vendeu já mais de 40 milhões de cópias Mas Kingdom tá pau a pau com One Piece nas vendas Os dois agora em julho Já venderam quase 5 milhões E a gente ainda tem pelo menos mais 4 meses Até o final da contabilidade do ranking Que termina em novembro, né? O ranking anual lá no Japão das vendas Então a gente vê o poder que Kingdom tem Se não fosse Kimetsu no Yaiba Kingdom estaria hoje liderando O ranking dos mais vendidos Pra vocês verem o poder que nós chegamos Sim, nós, fãs de Kingdom Que lá no Japão, aqui no Brasil E em outros lugares Estamos tentando crescer ainda mais Bom, os números totais de Kingdom De vendas ainda são um mistério A gente tem conseguido levantar um número aí no Wikipedia em inglês Que não é uma fonte assim tão garantida É que o número atual é de 66 milhões contando digitais Só que lá no Japão é normal eles contarem Eles terem sempre um ranking apenas de impressos Porque até então era o que baseava o número de vendas Falando em impressos O que a gente conseguiu levantar aqui no canal É que em julho de 2019 A revista Big Deu os parabéns ao Rara Pelo feito de atingir 45 milhões de cópias impressas Em julho de 2019 O que a gente fez foi um cálculo médio Baseado em números Do que? Do segundo semestre de 2019 E o primeiro semestre de 2020 de vendas E a gente consegue chegar aí Aproximadamente a 53 milhões de cópias impressas Esse número é simplesmente incrível Principalmente quando a gente para Pra pensar que Desses 53 milhões De 2012 Que é quando lançou o anime Em 2013 No primeiro ranking Pós-anime De 2013 a 2020 Ou seja Os últimos 7 anos Kingdom vendeu incríveis 44 milhões Em 7 anos Deixando aí Mais ou menos 9 milhões Para os primeiros 7 anos Que bate mais ou menos Naquela conta que eu falei De vender mais ou menos 1 milhão por ano Antes da animação Então vocês vejam O que é o poder da animação Junto com uma história fantástica Atraiu muita gente A gente consegue fazer assim Dentro dos seus parâmetros Assim Para não ficar desbalanceado O sucesso do Kimetsu no Yaiba Porque o Kimetsu no Yaiba Foi lançado em 2016 17 18 Ele não vendeu nada Ele não figurava Entre os 50 mais vendidos Só que chegou em 2019 Com a animação O ranking de 2019 Ele já bateu OniPiece com 10 milhões E esse de 2020 Ele já está com Mais de 40 milhões Por causa de uma animação Então a gente vê Que com uma animação ruim A gente também aumentou Muito as nossas vendas Aqui de Kingdom Agora eu te pergunto O que a gente pode fazer Com uma terceira temporada Do anime Boa Será que a gente consegue De vez bater OniPiece Porque a gente está Batendo sempre na trave Kingdom aí nos últimos anos Está beirando Top 3 Top 5 Sempre ali na cola Esse ano Ele só não vai ser Medalha de Prata Ou poderia ser Medalha de Ouro Por causa do que merece No ar Então a gente vê O poder de Kindle A partir de uma animação Razoável Para ruim Que depois melhora Na segunda temporada Eu já comentei isso aqui Só que a primeira impressão É que fica normalmente Quem sabe agora Com a terceira temporada A gente não alcança Números ainda maiores Vocês acreditam Que a gente possa vender Mais do que 10 milhões De pópias anuais? Vocês acham Que com uma terceira temporada Bombando Pode levantar as vendas Dos volumes iniciais Como o que Matt Snowyaba está fazendo agora Então deixem aí nos seus comentários O que vocês acham Se vocês acham que Kingdom pode estourar de vez Com essa boa animação E vamos torcer para que o estúdio Se recupere da pandemia Que está acontecendo agora Para a gente conseguir ver a terceira temporada Porque os primeiros 4 episódios Nossa, estão fantásticos Então quem não viu o anime de Kingdom Recomendo que vá dar uma olhada Quem não leu o mangá ou quer dar uma iniciação Pelo anime, vai lá, dá uma olhada Dá uma chance para Kingdom Confia em mim, vale a pena Então ficamos por aqui Mais uma batalha que se encerra Mas a guerra continua Valeu!